Música Chute colocado com categoria Para fazer o segundo do Náutico Para virar o Não jogou na área Preferiu a jogada com Eric e a batida forte para o gol Gol Uma pancada para o gol Não deu chance para o Darley Olha só que bonita a viagem Pegou o goleirão no contra Esticada de bola bonita para o Eric Ele domina Puxa para a canhota Passa o Hereda Eric já está na área com a canhota Ele bate Gol O Vinícius tem mais uma chance E o Náutico rolou para o Chiesa Deixou passar Eric Gol William Simões A bola é para ele Pé esquerdo Coloca na área O desvio Luiz Carlos Olha para o Sobrando Gol Gol Para o meio Tirou o Maurício Eric De letra Boa bola Para o Hereda Dentro da grande área Fez a pinta O Grêmio e Atlético E jogo encerrado A gente confere já já Que o Náutico chega De novo Na trave Voltou para o Vinícius Maurício Toca de cabeça Ela fica com o Náutico Eric No meio Para o Giancarlos Dominou na entrada Da grande A Tem até o Hereda Também apoiando bastante Pelo lado direito Mas olha só E o Chiesa Vai chegando Tentou o corte O campo de ataque Tocou no meio Eric Fez a finta No Bressan Abriu na esquerda Brian Ajeitou Para fazer o cruzamento Ela Tira Bem Náutico De novo Brian Na direita Bola Para o Chiesa Bateu forte Eric Voltou na frente Já saiu do Hurtado Chiesa pede É para ele Em profundidade A bola para o camisa Nove do Náutico Rolou para trás A chance Tentou o toque De letra Foi desarmado Vem com ela Eric É ele quem carrega Canhotinho Trabalhando aqui Pelo lado direito Mais um grande passo Para Chiesa Vai sair na cara Do gol Chiesa invadiu A área Saiu o goleiro Pina Normal Boa Boa jogada Aqui na direita Do Eric Tem espaço Por aqui Corre pelo meio João Carlos O passo é para o João Carlos Boa abertura Aqui na direita Para o Eric Tem espaço Puxou para o pé direito Vai fazer o cruzamento A bola desvia No jogador do CRB Vai para esse canto Hereda Eric Acompanha a marcação Hugo Eric faz o toque Pelo meio Combinou com o Raul Tocou no Eric Pode bater no pé esquerdo Hugo deu um susto No goleirão Vitor Só velocidade Já está no campo De ataque Boa chegada Do Eric Ainda o Eric Trabalhou Trouxe para o meio Fez o passe Boa chegada A grande expectativa Para a saída de bola Mais rápida Foi o que falhou No CRB até agora E vem descida Pela direita do Náutico Aí o chute Do Eric Eric na trave Mais uma Terceira bola E o Eric Bota a velocidade Da direita Está dando um trabalho Enorme para a zaga Do CRB O Eric Dominou Fez o passe Para o Hereda Salatiano está na área Jogado Brian Trouxe a bola Para o pé direito Eric Lindo lance Pé esquerdo Bateu Para o gol A bola pegou No pé Deixou para Jean Carlos Levou por dentro Para Eric Ajeitou Buscou espaço Para bater Pintou o gol Do Náutico Quienza Bateu na trave Ela voltou O Eric Tentou de cabeça De primeira linha Você falando De Javan De Javan Fica a cabeça Uma hora Eu vou ter que Aproveitar a oportunidade Olha o Eric O chute Toca a bola Por dentro Domina Para o Jonathan Tocou a bola Para trás Abriu o jogo Para o Dada Matou no peito Saiu o goleirão Ele bateu O chute Mãe no peito E sorry E aí Fiquemین Gõi o código Olha o Náutico, vai descendo a bola enfiada A chance é boa, o goleiro saiu na cavadinha Quase, o Náutico abre o marcador, linha de fundo Vem cruzamento, bateu direto Sobrou, tá viva na pequena área Abertura aqui na direita, quem recebe é o Hereda Novo Jean Carlos, na área, o cruzamento é bom Pro Quiesa, deixou, gol Vantagem no alto, Rafael Grampola Vai cair aqui fora com o Eric Ele faz o levantamento, a cabeçada E a bola vai à direita do gol O Náutico, Raul de Leite Tem que buscar mais uma, Eric Boa bola na frente A chegada é ótima Faz o giro E sai bem da marcação, Eric Boa bola na frente Pra chegar a do Hereda Linha de fundo, vem cruzamento Neto, vem pra bola Agora o Eric Tocou de um lado Pra pegar do outro Opa, que meia lua É essa, hein Cheio de estilo Mas o Rafael não desistiu Raul de Leite Chegou em campo, hein Aí a jogada do Eric Limpou Bateu forte Ronaldo Jean Carlos Domina Eric Faz o lançamento Pra Quiesa A bola passou por Maurício Ramos Quiesa invade E que vacilo do Ramon Olha a chance do segundo gol Do Náutico Salva, Kaká Pela esquerda O Brian Contra-ataque do Náutico Eric escapa Recebeu do Quiesa Do outro lado Jean Carlos Tá sozinho Bola pra ele Cara a cara Com o goleiro Começa intenso o jogo No estádio dos aflitos Sai com ela Da Camutanga Tinha opção de passe Aqui pelo meio Toque na frente Eric Javan Passe pro Quiesa Dominou Entrou na área É muito bom Olha só Trabalho do Eric Que bola Cavadinha pro Quiesa Tocou na frente pro Pereta pediu Recebeu Bateu Eric Eric Pois na marcação Saiu bem do Bolt Foi puxado E é falta pro Náutico Dançar ali O adversário Ela vem pro Eric Saiu da marcação Falta É o distribuidor Mas a dele Sempre foi mais perto Do gole Olha ele aí Puxou pra canta Bonita Jogando Sobra lá Vem o Náutico Um bolão no Eric Ele domina Perna esquerda Puxou Vai tá pro gol Fiesa